E agora a gente fala sobre conflitos entre israelenses e palestinos. Em Tel Aviv, na noite desta quinta-feira, pelo menos três pessoas foram baleadas em um suposto ataque terrorista. E mais cedo, três palestinos foram mortos por agente da polícia israelense, que estavam à paisana na Cisjordânia ocupada. Três pessoas foram feridas a tiros na noite desta quinta-feira em Tel Aviv, em um suposto ataque terrorista, informou a polícia. O incidente ocorreu quando um suspeito abriu fogo contra um pedestre antes de ser neutralizado pelos agentes, segundo o comunicado. Os três feridos foram hospitalizados. Mais cedo, três palestinos foram mortos a tiros por agentes da polícia fronteirista israelense, a paisana, na Cisjordânia ocupada. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, expressou preocupação nesta quinta-feira em Israel com a multiplicação de atos de violência cometidos por colonos judeus contra palestinos na Cisjordânia. E advertiu que esses incidentes podem gerar mais insegurança. Na visita, Austin afirmou o compromisso inabalável dos Estados Unidos com a segurança de Israel.